Dizem que em certos lugares são sobrecarregados por energias. E para quem quer evitar esses estranhos acontecimentos, devem evitar esses lugares. Começamos o vídeo com um guarda noturno de um hospital. Onde se encontrava sozinho e começou a notar estranhas atividades. Então, pegou seu telefone para registrar. Começamos. No vídeo, ele filma uma cadeira que se movimenta aparentemente sozinha. Assustando ele completamente. Esse segundo vídeo foi gravado na Indonésia, em uma avenida bastante movimentada. Um carro com uma dashcam. Uma câmera que filmou algo extremamente assustador. Parecia uma pessoa parada ali no meio da estrada. Chega o carro da frente e desvia. Muitos acreditam que aquela pessoa seria algum ser sobrenatural. Mas e você? Qual é a sua opinião sobre esse vídeo? Uma mulher, chamada Ana de Anno, estava assistindo uma partida de futebol americano com a sua filha mais nova. Enquanto não começava, sua filha filmava as líderes de torcida. Mas acabou filmando outra coisa. Uma estranha sombra passa correndo atrás das líderes de torcida. O caso repercutiu bastante e muitas pessoas diziam ser uma edição. Mas a jovem jura que ela apenas estava filmando com a ajuda do seu telefone e não tinha mexido no vídeo. Mas e você? O que acha? Um homem chamado Ken, disse que depois de ter se mudado para uma casa nova, atividades estranhas começaram a acontecer. Sons estranhos, a meia noite, aparições sobrenaturais e muito mais. Pesquisando mais a fundo, descobriu que essa casa foi construída em 1916 e havia sido utilizada como funerária até 1919. E em uma certa noite, ele filmou o que você vai assistir a partir de agora. We're going to do a complete walkthrough. Hope you guys say something or do something. Oh my God! No! No, Po. Eu espero que você diga algo ou alguma coisa. Oh meu Deus! No, Po. Ele acredita ter filmado um estranho ser que estava sentado em sua cama. Depois disso, ele se mudou da residência. E que nesse dia, viveu um dos piores dias de sua vida. Mas e você? O que acha? Qual é a sua opinião sobre esses vídeos? O que você achou? Deixe aqui embaixo nos comentários. Lembre-se do like no vídeo. Compartilhe em suas redes sociais. E até o próximo vídeo. E tenha uma ótima noite. E até o próximo vídeo.